Olá galera, tudo bem com vocês? Pessoal, essa feminha aqui nasceu um filhote hoje, agora de manhã. Ó, tá vendo que ela tá comendo semente? Aí entra aquela dica lá que eu falei pra vocês. Nasceu o filhote, a fêmea não quer sair do ninho, você põe semente. Olha lá, ela dando comida pro filhotinho. Tá vendo? Então, como eles gostam de comer, como eles só comem ração estrusada, até pra isso facilita na criação, porque quando nasce o filhote a fêmea vai procurar coisas pastosas, oleosas, que é pra dar pro filhotinho. Então assim que você coloca a semente, ela sai do ninho, vai comer essa semente, porque é apetitosa pra ela, e aí ela ao voltar pro ninho, ela já dá a comida pros filhotes. Diferente de quando a gente cria o animal apenas com semente, que acontece de nascer o filhote e a fêmea não sair do ninho pra alimentar ele. E aí não tem como você estimular, né, pra ela sair do ninho, porque ela já tem tudo na gaiola. Então aqui percebam que essa gaiola tá limpa, tá? Eu ainda vou colocar ovo cozido e vou colocar couve. Então quer dizer, ela já saiu do ninho, já deu um pouquinho de comida pra ele. Daqui umas duas horinhas eu vou e coloco couve e ovo. Aí vai ter ração estrusada, farinhada, uma unha de gato com um pouquinho de semente, que é a misturada que eu falo pra vocês, né, alpiste, pirila e ninja. Essa misturada tem uma composição de 70% alpiste, 15% pirila e 15% ninja. Aí coloco também o ovo e coloco couve, fresquinho, né? Então ela vai ter aí cinco opções de alimento. O ovo, que é pura proteína, a farinhada, que é a mesma que eu já falei pra vocês que eu utilizo, que eu faço. Então tem uma grande quantidade de proteína. A ração estrusada, eu coloco ela seca. Se eu observar que ela não tá os alimentando tão bem, tá tendo dificuldade por ter muito filhote, aí eu começo a oferecer também a germinex umedecida. Aí eu vou oferecendo aí a germinex umedecida. Mas, por enquanto, é isso daí. Então, pessoal, percebam que criar o animal com ração estrusada, além de proporcionar uma alimentação super equilibrada, até na reprodução ajuda, né, alguns comportamentos, principalmente os da fêmeas de não querer sair do ninho, que acaba não alimentando tão bem os filhotes. Quem cria a ave com intuito de reprodução sabe que isso é bem corriqueiro aí. Fêmeas que são muito cuidadosas, muito ciumenta, elas não gostam de sair do ninho no começo e acaba com os filhotes não é bem alimentados, tá? Então, pra estimular a fêmea e sair do ninho, você coloca, no meu caso aqui, que crio com ração estrusada, eu coloco semente e ela rapidinho sai do ninho. Então, aqui, logo mais ela sai de novo, eu vou pôr depois ovo cozido e couve, aí vai ficar daquele jeito. Pessoal, gostaram da dica? Deixa aquele joinha, tá? Curte, por favor. Deixa seu comentário que você achou desse vídeo, se foi interessante. Deixa aqui nos comentários se você cria sua ave doméstica com ração estrusada, com semente. Fala aí qual é o seu tipo de manejo. Deixa um ok aí, deixa um oi falando de onde você está me assistindo pra eu ver até onde o meu público, né? Tá me acompanhando. E compartilha aí pra outras pessoas que criam outras espécies, outros tipos de ave e quem sabe a pessoa não gosta e queira criar pinta silva também. Ok, pessoal? Então, desde já, vai lá. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, deixa sua mensagem positiva, compartilhe. Muito obrigado, viu?